Bom, boa noite, eu me chamo Stephanie Louise, eu sou aluna do curso de licenciatura em matemática do Instituto Federal de Alagoas, e esse trabalho ele foi idealizado durante a nossa participação no programa Residência Pedagógica. Esse trabalho foi feito por mim, Alexandre e Leandro, que são os meus colegas, Rosivaldo, que é o nosso preceptor, e Arlisson, que é o nosso coordenador. O tema do nosso trabalho é Vivenciando o Programa Residência Pedagógica de Forma Inclusiva, de edros e triedros, através do relato de experiência de um residente cego. Pode passar. Bom, a educação começa, primeiramente, falando o quanto a educação inclusiva é importante. E, além disso, ela é garantida em lei desde a Constituição Federal. Então, durante essa transição de módulos da Residência Pedagógica, quando nós começamos a realizar a ministração em sala de aula, né, nossas intervenções, o nosso preceptor propôs que sentássemos com o Leandro e pensássemos na criação de um plano de aula para que ele pudesse ministrar. Foi aplicado na turma de geometria espacial do professor Rosivaldo. E aí, a primeira coisa que nós precisamos fazer... Pode passar, professor. Foi pensar, primeiro, entender o nível da deficiência do Leandro, né, que no caso é total. E como ficaria melhor para ele os recursos que a gente poderia utilizar, visto que o mais comum para os alunos é a utilização do quadro, que não poderia ser utilizado, e de apresentação de slides. Então, como a gente poderia fazer e adaptar. E o objetivo principal do nosso trabalho é justamente relatar essa inclusão do docente cego, né, no ensino dos conceitos geométricos e o quanto isso impactou e a percepção dos alunos nessa experiência. Pode passar. E agora, o Leandro vai falar como foi o relato de aula e, em seguida, eu continuo com o resultado após a administração dele, foi passado um formulário para os alunos a respeito da aula, através do Google Forms, e aí eu trago esses resultados. Olá, boa noite. Eu me chamo Leandro, sou estudante do curso Licenciatura de Matemática do Instituto Federal de Alagoas. Sou cego há 23 anos, né, e essa é a minha primeira intervenção, na sala de aula, juntamente com meus colegas do PRP, né, projeto pedagógico, e a minha experiência foi um desafio, né, enorme que eu tive, em ministrar a aula para pessoas que enxergam, né, pessoas videntes, né, alunos videntes. Ali só era eu, né, que era cego e os alunos são todos videntes. Mas, assim, o desafio é nos dar uma oportunidade de ver a inclusão, né. O que acontece? Aí, durante a aula, eu comecei a, antes de dar aula, comecei a pensar em como eu poderia transmitir, né, aquele conteúdo, aquele conhecimento, aquele conteúdo, aquele conceito matemático em relação ao Diedro, Diedro, né. Inicialmente, pedi para os nossos alunos um livro, né, um livro qualquer, coloquei ele sobre minha mão, né, horizontalmente, e fiz essa, a seguinte pergunta, o que vocês veem aqui, o que se parece, qual é a semelhança que esse livro tem, né, lembrem-se das aulas anteriores, né, e eles começaram a imaginar e disseram que era um plano, né, falaram que era um plano e, em seguida, né, eu não vou demorar, porque o tempo é curto, abri o livro e perguntei, e agora, o que é que se parece com esse livro? Aí, responderam, parece dois planos, né, aí, em seguida, eu também comecei a instigar mais um pouquinho, e agora, essa parte que divide ambos os planos, o que é, né, e eles começaram a refletir e, em seguida, eles falaram, né, que era uma reta que fazia a intersecção dos planos, né. A partir daí, eu comecei a fazer o, a partir daí, apresentei o conceito de, de, de edro, né, pra eles, e comecei a introduzir o conteúdo, né, passar essa, essa, esse conteúdo pra eles. Em seguida, fiz um, uma intervenção bem inclusiva, pedi pra ir, pedi pra todos eles fecharem os olhos, né, juntamente comigo, só pedi pra o professor Rosivaldo ficar com os olhos abertos, porque ele, né, tinha que ver pra, poderia me dar um, um suporte, né, e meus alunos, meus colegas também, aí, pedi pra eles imaginarem o, o recanto da parede. Com, com essa visão, eles começaram a imaginar, e eu comecei a perguntar a eles, agora, vocês, o que vocês, é, concluem, o que vocês imaginam, o que, o que é que vocês define esse recanto de parede? E eles começaram a responder, responder, e chegou à conclusão de que era um triédio, né, por conta das faces, né, dos lados da parede, em relação ao, ao, o chão e as duas, as duas paredes, né, o recanto da parede formava esse, esse triédio. E também, instiguei mais ainda, e parece com o que é esse triédio, né, eles disseram que pareciam com uma pirâmide, né, uma pirâmide de base, de base quadrada, né, e com três, com as faces. Nessas aulas, eu também utilizei o sólido geométrico, né, as pirâmides para fazer as, as, as apresentações, é, sobre o triédio, né, que é o, 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 a pirâmide de base quadrada, fiz a, 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 todas as apresentações em relação a essas pirâmides com, 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 com esses sólidos geométricos, né, é, foi uma experiência enorme, eu, é, minha, pela primeira vez, eu gostei muito e pretendo, outras vezes, é, participar, é, participar, essa, essa é a minha fala, eu, participar, a Eloísa. Certo, pode passar, professor Luiz Alívio. Eu vou trazer agora os resultados que obtivemos com o formulário passado para os alunos. Com relação à percepção da experiência de aprendizado, 41,7% dos alunos perceberam diferenças ao serem ensinados por um docente cego. Então, é, essa aula trouxe à tona a importância, né, da diversidade no ambiente educacional. Com relação à familiaridade com a inclusão, 50% dos alunos já tiveram experiência com outros alunos com alguma deficiência. Nenhum teve, tinha tido essa experiência antes com um professor, né, e isso reflete o quanto precisa, essa outra parte que nunca teve nem contato, expandir esses horizontes. Pode passar. Com relação à clareza no ensino, é, 33,3% dos alunos sentiram que o docente atendeu completamente a necessidade individual deles, enquanto 41,7% sentiram que o atendimento foi parcial. Então, é, isso nos traz, destaca, né, que precisamos adaptar esse ensino para atender as diversas formas de aprendizado. E para próxima oportunidade de administração do Leandro rever essa questão. Com relação a conexões interpessoais e relações significativas, foi a última categoria, 83,3% dos alunos sentiram que o docente estabeleceu uma boa relação com a turma. Então, isso mostra que a deficiência visual do Leandro não impediu essa conexão significativa com os alunos. E para finalizar as nossas considerações finais, é que, através dessa experiência, nós conseguimos promover a inclusão e a participação ativa, né, do Leandro. E os resultados que a gente encontra é justamente isso, a importância, né, dessa diversidade, de adaptar, dessa adaptação curricular e, principalmente, de criarmos um ambiente educativo, educacional inclusivo. Então, é essa a lição que a gente tira, dessa experiência. Eu agradeço a todos e, por último, a nossa referência utilizada no trabalho. E é isso.